Olha, você já sabe que a Audi Calçados vende por menos sempre, não é verdade? Porque é uma loja de fábrica e o fabricante tem aquele cuidado de fazer sempre tudo com muitos detalhes, com muita sofisticação e tudo para você economizar de verdade. O preço máximo aqui da loja é R$ 39,90 e é uma promoção exclusiva para você. Olha, rico em detalhes, olha só. Que lindo, animal print, não é verdade? Aqui, olha, pedra, brilho demais. Lintos, né? Diversas sandalinhas, rasteirinhas também. Olha só essa rasteirinha aqui, olha, por R$ 29,90. Conforto e cheio de detalhes, não é verdade? Olha, começando agora janeiro, tem bastante formatura, não é verdade? Festas formais aqui também tem diversas opções para você escolher. Olha, preço máximo R$ 39,90. Também aqui, olha, gladiadora, lindos demais. Um mais bonito que o outro com preço imbatível e aquele cuidado do fabricante em fazer sempre o melhor para você. Tem três endereços, Vigília Quadra 4, também na Quadra 2 do Calçadão, Bauru Shopping, Piso Terra, telefone 32327551, Aldo Calçados, uma loja de fábrica.